Fala galera! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de Siren Heads Vocês não vão acreditar no Siren Heads que eu tenho aqui Fiquem até o final do vídeo porque os últimos que eu vou mostrar pra vocês São os mais legais, os mais bizarros, vocês vão adorar! Segura aí! Esse aqui é aquele Siren Head tradicional, ele tem as duas sirenes, tem as bocas Ele chama as suas vítimas pela sirene, vai deixando elas atordoadas, vai deixando elas tontas E vai devorando as suas vítimas, ele tem um bração, tem uma mãozona comprida E ele tem duas bocas, esse aqui é o Siren Head normalzinho Aí tem um outro aqui, esse aqui eu nem sei o que é, parece um ovo Mas eu não sei se é um ovo ou se é uma lâmpada Vocês tem que me dizer aí, vocês conhecem esse Siren Head aqui? Eu não conheço, esse nem é um Siren Head, parece um cabeça de ovo Ele tem bração também, aliás, todos eles tem bração, tem pernona comprida Ambro descalço, não tem nem sapato Então esse aqui é o cabeça de ovo, eu chamo de cabeça de ovo Mas a gema dele é branca e a clara é amarela, é invertido Mas eu chamo ele de cabeça de ovo Agora esse outro que eu vou mostrar pra vocês, vocês vão achar super legal Ele é bem diferente, esse aqui é o cabeça de TV Já viram isso, cara? É o cabeça de TV Esse aqui, eu não sei o que ele faz Eu não sei se ele leva a TV pras vizinhas assistir a novela Eu não sei exatamente o que ele faz, mas eu achei ele muito legal Quando chegou, quando eu ganhei, eu fiquei muito feliz Eu achei muito diferente ele, ele tem cabeçom de sirene, tem as anteninhas aqui Parece umas orelhas, ou é pra pegar o canal da TV Eu achei que é pra pegar o canal da TV Ele também tem as mãozonas, duas mãos enormes, as pernonas, as costelinhas aqui, tudo aparecendo Eu achei muito divertido esse aqui O próximo é um, ele chama Multi Siren Head Ele é quase igual o outro aqui, outro tradicionalzão Só que ele tem muito mais bocas, muito mais dentes, muito mais sirenes Então ele consegue chamar mais vítimas Ele também tem bração, só que ele é meio diferentão Aqui ele não tem costela, ele tem o corpinho Mas ele é muito diferente Ele tem mais sirenes, então ele consegue atacar mais vítimas Ele é muito perigoso, esse aqui é muito perigoso O próximo galera, vocês não vão acreditar, esse aqui Eu chamei ele de cabeça de fogo Eu não sei o nome dele Mas eu chamei ele de cabeça de fogo Ele tem umas chamas aqui, é muito legal Daí aqui no meio do corpo parece que são olhos Não dá pra saber o que são esses buracos aqui, mas parecem olhos Mas aqui no cabelo, ele tem o cabelo de fogo Eu não sei se ele come as pessoas, ele cozinha pros outros sirene heads com ele Agora eu vou mostrar um bem diferentão Vocês vão achar muito engraçado Esse aqui é o cabeça de patente Vê se pode, é o cabeça de privada Eu não sei o que ele come, nem me perguntem Eu não vou falar o que ele come O que vocês acham que ele come o que, o cabeça de patente? Eu não sei Fica por vocês aí falar o que o cabeça de patente come Eu imagino, vocês também devem saber né Esse outro aqui galera Esse aqui é o cabeça de semáforo Eu chamo de semáforo Tem lugar que chama de sinal, sinaleiro, sinaleira Mas eu chamo de semáforo Ele aqui, tem duas boquinhas também Duas sireninhas aqui Tem as boquinhas, olha que diferente Olha a boquinha dele lá Daí ele tem o semáforo Eu não sei o que ele faz, se ele trabalha no trânsito Eu não sei exatamente o que ele faz Mas essas boquinhas aqui eu acho que servem pra comer Ele é o único que tem a mãozinha pequena Todos os outros tem uma mão enorme Esse aqui tem a mãozinha pequena Aí eu vou deixar ele aqui ó Pra vocês ficarem olhando E agora vamos pro último E o mais divertido Vocês vão adorar esse aqui Segura aí É isso aqui galera O que é isso aqui? Vocês conseguem imaginar o que é isso aqui? Eu tenho até nojo de pegar nele É o cabeça de cocô O que que ele come? Eu não sei Eu não sei o que ele come Só que eu não queria ser devorado Pela cabeça de cocô Deve ser um sofrimento danado Deve ser um cheiro muito ruim Ser devorado por ele Só que agora Vendo o cabeça de cocô aqui Eu descobri que ele tem um inimigo mortal Entre os nossos Siren Heads aqui Ele tem o cabeça de privada Que é o inimigo dele Agora eu sei o que o cabeça de privada come Eu sabia que ele comia isso Que nojo Fala aí galera O que vocês acharam da minha coleção do Siren Heads Eu adorei também essa coleção aqui Eu achei muito divertida Do Siren Heads muito diferentes aqui Então não percam os próximos vídeos Eu vou trazer muita coisa legal pra vocês E se inscrevam no canal Até mais